Você sabia que em Jurassic World Dominion, o cervo não fugiu do dinossauro que se aproximou lentamente, pois não conseguiu sentir o cheiro, nem ver, nem escutar a pera, já que o bicho gigante foi feito por efeitos especiais na pós-produção. Para mais pérolas como essa, siga o nosso canal.